Olá, sejam todos muito bem-vindos, está no ar o NipOn, trazendo muita informação para vocês e sempre compartilhando conhecimento. Bom, a EAD, Educação à Distância, ela vem conquistando novos espaços no setor educacional brasileiro e com o passar dos anos, né, ganhando cada vez mais força e adesão. Segundo dados do Centro da Educação Superior de 2019, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, os cursos de licenciatura são aqueles que têm a maior porcentagem de alunos matripulados na modalidade EAD. E de acordo com a pesquisa, olha só, cerca de 55% dos alunos brasileiros em cursos de licenciatura, ou seja, cursos que habilitam professores estão na modalidade à distância. E para falar sobre a importância da EAD na formação de professores nesse atual cenário educacional brasileiro, nós convidamos o professor Nonato Assis de Miranda, ele que é doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas, atuou na educação básica por mais de 30 anos como professor e diretor de escola, atua nas modalidades presencial e à distância como professor e coordenador pedagógico no curso de pedagogia da UNIP e desenvolve pesquisas no campo da educação, notadamente nas áreas de política, gestão da educação e formação de professores. Muito obrigada pela sua participação aqui, pelo seu tempo, professor. Silvio, eu que agradeço o convite, com certeza, falar sobre a educação à distância é um assunto que me carece muito, né, pela importância que tem no cenário educacional, acho que pela importância social que o tema tem, né. Educação à distância, sem dúvida, é uma modalidade de ensino que, no meu entendimento, veio para ficar e, inclusive, para atender as demandas políticas, né, de formação de professores no Brasil. Então, sem dúvida, é um assunto muito, muito importante de ser discutido. É, e no momento que nós estamos vivendo, né, porque com a pandemia, né, professora, foi possível a gente perceber que os cursos de EAD, eles estão utilizando sofisticadas tecnologias, até para garantir que os alunos não percam a qualidade do ensino. Você acredita que a tendência é que aumente cada vez mais a procura por cursos à distância, professor? Bom, vamos lá. Então, a primeira, uma coisa importante de se colocar é a seguinte, o que nós temos no momento, em função, né, da pandemia, não é exatamente educação à distância. Educação à distância é uma modalidade de ensino que ela diferencia do ensino presencial remoto, que é o ensino que nós estamos utilizando nesse tempo de pandemia. Por outro lado, evidentemente, que ela, no meu entendimento, ela vai ter, de alguma forma, influenciar, né, a questão da educação à distância em si, né, do ensino à distância em si. Por que que eu acho que isso vai acontecer? E qual a grande diferença, né? Na educação à distância, boa parte da interação se dá de uma perspectiva mais assíncrona, né, diferentemente do ensino presencial remoto, que se dá em tempo real, com a participação dos professores e alunos, é exatamente como se você estivesse numa sala de aula presencial, só que com a utilização de recursos tecnológicos sofisticados, né, como você bem colocou, permitindo essa interação em tempo real. Mas, não há dúvida de que essa situação, esse cenário, ele vai impactar na educação à distância, no sentido de que, se aquele aluno que tinha uma certa preocupação, principalmente em como lidar com as tecnologias digitais da informação e comunicação, num primeiro momento, de um certo tempo pra cá, principalmente a um ano, né, quando o início da pandemia, eles aprenderam isso. Então, até mesmo as pessoas, né, que tinham um pouquinho de resistências, quer sejam professores, quer sejam alunos, aprenderam a lidar com isso. Então, consequentemente, eles perceberão que a educação à distância é uma modalidade de ensino que difere exatamente isso. Isso é que precisa estar muito claro pra todos nós. O que muda no ensino é só a modalidade, o ensino é o mesmo, o curso é o mesmo, só que, diferentemente de você ir presencialmente todos os dias pra universidade, no caso da educação à distância, você estuda onde você estiver, organiza o tempo de acordo com a sua possibilidade, com a sua disponibilidade, algo que se tornou bastante coerente, né, com a vida agitada que nós temos nas grandes cidades, como é o caso, por exemplo, de São Paulo e muitas outras grandes cidades no Brasil e no mundo. É, com certeza, até por conta desse momento que nós estamos vivendo, né, separando bem aí o que é educação à distância e o que é ensino remoto, as pessoas, eu sempre falo que o futuro chegou mais cedo, a gente achava que um dia ia acontecer isso, a gente se comunicando cada vez mais por aqui, pelas redes sociais, pelo online, e agora as pessoas se habituaram. Então, quem tinha um certo preconceito está gostando, quem nunca experimentou estudar por aqui está cada vez mais fazendo cursos, eu tenho uma filha, inclusive, que ela adora fazer curso à distância, entendeu, a pratica, né, o EAD, então eu acho muito importante essa colocação. Eu queria que você fizesse uma avaliação, professor, justamente da educação à distância no Brasil, que momento que nós estamos vivendo? Perfeito, Silvio. Bom, em primeiro lugar, que as suas colocações estão extremamente coerentes, corretas, acho que esse aprendizagem foi algo que aconteceu e nos fez rever muitas coisas, né, quebrar alguns paradigmas. Bem, vamos falar um pouquinho da educação à distância no cenário educacional, considerando um pouco uma história de uma perspectiva mais sistemática, bastante recente, que ela não é tão nova, né, nós temos, quando nós falamos de educação à distância no Brasil, é muito antiga, acho que começou na década... É muito antiga, é. Eu nem vou falar quando começou exatamente, né, mas enfim, nós temos várias histórias de educação à distância aí, mas vamos pensar na perspectiva do ensino superior. Isso acontece a partir de 2005, 2006, né, que o Brasil percebe que precisava investir nesse segmento, algo que já acontecia com muito mais força no exterior, somente nos Estados Unidos e na Europa, e aí o Brasil toma para si essa responsabilidade. E, de lá para cá, houve um crescimento exponencial da oferta de educação à distância. Evidentemente que nós tivemos que aprender, né, junto ali com todo esse processo, mas foi um aprendizado muito benéfico para todos nós, no sentido de que a educação à distância, ela veio para ficar, como eu havia dito há pouco, e ela veio exatamente atender uma demanda extremamente necessária, para aquela das pessoas que não têm condições de estudar todos os dias na universidade, e também para aquelas pessoas que estão em locais distantes. Vamos falar o caso especificamente da formação de professores no Brasil. Nós sempre tivemos problema de carência de professores em várias áreas, né, existe uma escassez muito grande de professores, existem casos aí de determinadas áreas do conhecimento que não existem esses profissionais, e nós não dávamos conta de formar esses profissionais na modalidade presencial. Consequentemente, com o advento da educação à distância, os fóruns foram colocados em diferentes regiões do Brasil, e, consequentemente, isso aumentou a possibilidade, a capacidade de formar professores. Então, isso foi um salto significativo no que diz respeito à formação de profissionais para o atendimento da educação básica. Então, nós ainda temos, né, lamentavelmente, dadas as características territoriais do país, nós ainda temos professores leigos, mas num número muito menor, que são aqueles professores que não têm formação específica, não têm formação própria para a área. E essa mudança de cenário, ela se deu graças à chegada da educação à distância. Então, assim, nós temos um divisor de água, o antes e o depois da educação à distância no Brasil. Então, daí o crescimento. Então, como você muito bem colocou no início da sua fala, houve um crescimento muito grande da oferta. Esse crescimento se fez necessário e se faz necessário, evidentemente, para atender às demandas de professores para as escolas de educação básica no Brasil. Eu sempre falo que educação à distância nunca aproximou tanto as pessoas, né? Educação à distância aproxima. Exatamente. A educação à distância, na verdade, as tecnologias, elas nos permitem essa aproximação, nos permitem essa interação, né? Então, o fato de estarmos fisicamente distantes uns dos outros, professor e aluno, que é isso que caracteriza a educação à distância, é o distanciamento físico entre aluno e professor, mas físico, não por meio da interação. As tecnologias vieram para isso. Acho que esse grande diferencial da educação à distância de certo tempo para cá se deu exatamente com o advento das tecnologias que estão cada vez mais modernas. E nós estamos aprendendo a lidar com elas. Então, assim, o aluno que até então tinha uma certa dificuldade, ele passou a ter mais facilidade. Você tem uns smartphones, então você pode estudar no período que você está indo para o trabalho, no ônibus, no metrô, enfim, no transporte público, em qualquer local e horário que você estiver de acordo com a sua possibilidade. Então, assim, a educação à distância, sem dúvida, né? Estou me referindo a uma certa, de modo mais específico, em relação à formação de professores no Brasil, na modalidade à distância, e focalizando a educação básica. Por quê? Porque acho que é o grande diferencial e a grande demanda. Um país se faz a partir de políticas públicas de formação de professores. Nós temos isso. Então, a educação veio com essa distância, com essa penalidade. Está aqui, está presente. E o que é mais importante? Instituições como a UNIP, ela consegue atender alunos em todo o território nacional, até mesmo em locais onde o acesso às tecnologias são difíceis, muito mais difíceis, muito mais carentes, ela está lá. Então, esse também é um diferencial muito grande do campo da formação de professores, ou talvez uma perspectiva social. Acho que ela contribui significativamente para isso. Olha, e os números são incríveis, porque segundo o censo do INEP, de 2009 a 2019, a modalidade EAD teve um aumento de 378,9% em matrículas de ingressantes. Quer dizer, está surgindo aí um novo perfil de aluno, professor? O que você acha? Porque esses números realmente são incríveis. Sem dúvida. Eu acho que é assim, por exemplo, você falou, esse período que você, quando você faz essa análise, é exatamente o período aí que acho que teve um grande boom aí da oferta de educação à distância. Quando você fala, se estamos tendo um novo perfil, sim, no sentido de que você tem alunos formando notadamente, no caso, não aluno, egressos, né? Egressos oriundos principalmente da educação à distância. Mas isso é apenas uma questão estatística no sentido de que ele estudou num curso fazendo o uso das tecnologias e na perspectiva da modalidade à distância. Mas a formação em si é a mesma. Então, assim, quando você fala, talvez, será que houve uma mudança no perfil? Eu diria que sim, no sentido de que esse professor que se formou num curso à distância, ele tem mais autonomia para lidar com a vida própria, fazer a sua própria gestão. porque o aluno da educação à distância, ele é um aluno de uma certa forma um pouco diferente do aluno da modalidade presidencial, no sentido de que ele constrói para si uma perspectiva de estudo mais autônoma. Apesar de ter todo o apoio dos profissionais, dos professores, dos tutores, ele é um profissional mais autônomo, porque ele tem essa liberdade de fazer a gestão do tempo. Ele tem a liberdade de escolher diferentes possibilidades, de interação. Então, esse aspecto formativo, ele contribui significativamente para a sua formação, isso agrega muito para ele, isso com certeza vai ser de grande valia para a sua atuação enquanto professor da educação básica ou mesmo da educação superior, porque essas necessidades, elas serão extremamente úteis no dia a dia das escolas. nós formamos professores principalmente para as escolas públicas, porque eu digo principalmente, a maior parte dos nossos alunos da educação básica, a grande maioria, a maioria de 80% dos alunos, eles estão nas escolas públicas municipais e estaduais. Então, e quem é que forma professores para atender essa grande demanda? Somos nós. e ir lá, o cotidiano dessas escolas é um cotidiano bastante difícil, eu digo isso com muita propriedade, eu tenho 30 anos de experiência de educação básica, de professor, trabalhei muitos anos na escola pública, professor da educação básica, diretor de escola, então eu conheço muito bem isso. Então, quando você, enquanto diretor, recebe um professor, quando ele vem já com essa formação, com esse perfil, isso ajuda muito. Então, esse novo perfil de professor, mais dinâmico, mais proativo, principalmente para lidar com as tecnologias, que até mesmo as escolas públicas agora se apropriaram dessas tecnologias, as mais simples, todas elas estão utilizando os lugares mais longínquos, então o professor precisa ter o domínio dessas propriedades, tecnológicas, digitais, e isso, os cursos de formação à instância, ele já traz essa formação para o aluno. Então, esse é o novo perfil, aluno mais dinâmico, mais proativo, aluno é um egresso mais proativo, mais apto a lidar com as diversidades do cotidiano das escolas. Eu falo, professor, que quem, quem não aproveitou esse ano para se adaptar às tecnologias, tem gente que não queria saber, ah, não quero saber disso, está isolado no mundo, né? Hoje em dia, a gente tem que realmente se render à tecnologia, agradecer o fato do que seria de nós nesses tempos de isolamento se nós não tivéssemos a tecnologia. Eu queria que você fizesse agora uma avaliação, uma análise. A atual pandemia, ela causou mudanças, a gente vê, significativas e imediatas, né, no cenário educacional, por tudo que você falou. Na sua visão, quais são os novos paradigmas da educação? Sem dúvida. Eu acho que a pandemia, ela causou, né, toda essa, acho que uma ruptura no cenário nacional. Em relação aos novos paradigmas, que eu acho que o professor vai ter que ter, mas não somente o professor, acho que os profissionais da educação terão, daqui em diante, é exatamente de pensar que a educação, assim como várias outras áreas do conhecimento, não serão, não voltarão a atuar como eram antes. Eu sei que às vezes as pessoas incomodam com essas falas, às vezes, quando você coloca, é, nós vamos ter um novo normal. Não é que é um novo normal. A gente está evoluindo, né? Nós evoluímos. Eu sei que é complicado você falar que nós, a partir de, mas, assim, a pandemia, ela nos forçou a aprender a lidar com esse novo cenário. Quando você aprende algo novo e você percebe que esse novo traz melhorias para você, você não vai voltar para aquilo que era anterior e que não te trazia os mesmos resultados. Então, eu acho que o que nós teremos, de novo, o grande legado disso, além do aprendizado, acho que de lidar com uma situação extremamente complexa, que me mexeu muito com as pessoas, é você aprender a lidar com cenários complexos e aprender a lidar com situações a partir das quais não necessariamente você vai ter tudo pronto, todo mundo dizendo para você o que fazer. Você vai ter que ser um profissional que aprende junto, que busca inovar cotidianamente, porque se você não fizer isso, olha que essa situação de cobrança, de aprendizado, ela fez muito presente na segunda metade do século XX para cá e de uma grande força no início do século XXI, mas nós não fizemos, não nos apropriamos tão bem de tudo isso porque não havia uma necessidade e agora houve essa necessidade, sejamos crianças, jovens, as pessoas mais adultas, até mesmo os idosos que passaram a aprender a novo. Então, o grande diferencial sem dúvida é toda essa questão de aprender a conviver com o novo. É verdade, você falou de idoso aí, tem muito idoso fazendo curso à distância, porque é maravilhoso, descobriu-se que cada vez mais a gente está com a idade mais avançada, as pessoas estão vivendo bastante, então falava terceira idade, já ficava em casa vendo novela, não, nada contra a novela porque eu também gosto, mas as pessoas, os idosos, os chamados idosos, 60, 70, 80, estão aprendendo muito, adorando fazer curso à distância. Você sabe que esse é o grande, esse é o grande diferencial, quando você lida com as questões geracionais, nas licenciaturas, isso está muito presente para nós, principalmente no curso de pedagogia, o curso de pedagogia, ele tem alunos com diferentes perfis, é muito comum nós termos alunos já de uma certa idade, que não é exatamente aquela idade que eu chamo de padrão, o que é o padrão? O aluno segue um ritmo natural e ingressa no ensino superior por volta dos 18 anos, aproximadamente. Não, ok, esse é o padrão, mas nós recebemos muitos alunos que por alguma razão não teve oportunidade de estudar, de frequentar uma universidade antes e aí, inclusive, é que surge a educação à distância para poder atender inclusive essas pessoas. Ainda mais agora, que elas aprenderam mais ainda, então elas vão ter muito mais facilidade para poder lidar com essa questão. Não somente, por exemplo, os cursos de licenciatura, mas existem vários outros cursos. Sim, muitos. que focalizam em diferentes necessidades das pessoas, é um aprendizado muito constante. Eu acho que as pessoas aprenderam a aprender, acho que os pilares da educação séria que a gente tinha um propósito lá no final da década de 90, um deles era aprender a aprender, aprender durante a vida. Isso mais do que nunca se mostra presente agora, então está todo mundo aprendendo junto, independente da idade. E o mais importante, a interação entre as pessoas, eu acho que as famílias também, elas aprenderam agora a valorizar a educação ainda mais, porque educação é importantíssima, mas eu acho que ela não tem o reconhecimento que deveria ter da sociedade como um todo. E agora, todo mundo está junto. Eu acho que agora as famílias estão trabalhando com as crianças lá, buscando uma parceria muito grande com as escolas, fazendo essa interação contínua, algo que já era necessário. Eu acho que quando nós voltarmos, esse processo de interação na relação escola-família, por exemplo, isso vai continuar. Os pais e as escolas perceberão que isso é fundamental para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Então, acho que esse é um legado que a gente vai ter daqui para frente e que nós não vamos abrir mão dele. Olha, professor, com certeza todos os pais que ficaram com os seus filhos, os pais que viraram professores da noite para o dia, eles estão valorizando cada dia mais. Se não valorizavam, agora estão valorizando com certeza. Com certeza. Não é? A parceria agora vai ser algo assim, acho que a gente não vai ter como abrir mão, acho que a gente vai reconhecer o papel do professor ainda mais e a família, a escola da família e as interações. Isso vai ser muito benéfico, pode ser certeza para as crianças. É verdade. Professor, a pandemia, ela está impulsionando o uso de metodologias ativas do ensino à distância. Primeiramente, eu queria saber o que é uma metodologia ativa e se realmente está impulsionando ou se impulsionou, né, já. Então, vamos lá. Bem, primeiro que é assim, a metodologia ativa é uma forma, um meio de aprender numa perspectiva mais interativa, menos dependente, né, você acredita mais no estudante, você problematiza mais para ele e você evita dar respostas prontas para o aluno, você antecipa para ele, mas ao invés de você dar soluções, você problematiza e permite que ele traga isso. Então, ele que busca as respostas, ele construa isso, você vai colaborar. A questão das metodologias ativas, ela se mostra muito eficaz nesse momento no sentido de que eu acho que é uma perspectiva, é uma forma de você perceber, você valorizar o aluno na sua individualidade e com relação às suas potencialidades. Então, por exemplo, imagine que eu estou fazendo um curso, mesmo que não seja uma licenciatura, eu ter acesso a todo o conteúdo antecipadamente, né, na perspectiva, uma das possibilidades é a sala de aula invertida, né, então, eu tenho acesso à aula, aos exercícios, eu tenho acesso aos vídeos, tudo antecipadamente, e quando eu tenho um encontro síncrono, né, com o professor, eu, certamente, tudo aquilo que estava previsto vai acontecer, só que eu tive o contato prévio antes, e nesse contato prévio, além daquilo que foi proposto para a aula, daquela aula, daquele dado momento, daquele curso, daquela unidade, eu, certamente, busquei algo mais, de acordo com o meu interesse, né, de formação, e eu vou para a aula muito mais instrumentalizado, com muito mais condições de participar de uma discussão, né, com meus colegas, e, consequentemente, o aprendizado é maior, eu me permito mais, isso favorece muito o desenvolvimento do estudante, o desenvolvimento da pessoa, porque você vai para a aula de uma forma muito mais condicionada para você poder participar dessa discussão. Isso já acontecia na pós-graduação, pós-graduação é bastante comum, aonde tem um pouco mais de maturidade, no ensino superior também, mas não tanto nessa perspectiva mais ativa, tal, quando nós passamos a propor. Então, você, sua indagação é, esse fomento, houve um fomento dessas práticas? Sim, houve um fomento dessas práticas, mas mais na perspectiva do ensino, da educação síncrona, isso é muito mais possível. Na educação à distância, isso já faz, de uma certa forma, isso já está presente, porque o aluno já tem acesso às aulas, conteúdos previamente, então, e ele interage mais por meio de outras tecnologias. Agora, nesse novo formato, o professor disponibiliza o conteúdo, o aluno tem acesso a ele, ele vai para o dia a dia para a aula, muito mais em condições de participar dessa discussão, desse debate. E aí, o que é mais importante, aquilo que foi proposto previamente para ele na aula, muitas vezes, ele, inclusive, já interagiu em casa com a mãe, com o pai, com os amigos, que todo mundo está interagindo hoje por meio das tecnologias. Então, consequentemente, ele vai estar mais apto a fazer tudo isso, fazer tudo isso o quê? Participar mais ativamente das discussões. Então, sem dúvida, as metodologias ativas, que é algo que eu acho que ela ainda está em vias de crescimento. Houve uma melhoria, mas nós ainda temos que crescer muito nesse sentido, tanto na educação superior quanto na educação básica. Eu acho que ela é algo que veio, mas ainda está engatinhando. Nós ainda vamos crescer muito ainda com relação ao emprego delas, que só tem também a favorecer a aprendizagem dos alunos. Agora, com certeza, não sei, eu posso estar errada, eu acho que o ensino híbrido veio para ficar. O ensino híbrido presencial e à distância, você acha que esse é o formato de ensino ideal, talvez, que a gente possa encampar aí para os próximos anos? Sem dúvida. Olha, vamos pensar o seguinte, esses alunos estão, há cerca de um ano, nessa perspectiva de não frequentar diariamente as aulas, tanto na educação básica quanto na educação superior. Eles aprenderam a fazer a gestão da aprendizagem de uma forma diferente, organizando o seu tempo de acordo com as suas necessidades, porque o mesmo estudante, seja ele da educação superior e o uso da educação básica, eu sei que às vezes dá um pouco de trabalho para os pais, mas eles também aprendem a lidar, as famílias têm, de uma certa forma, uma agenda ali cotidiana, diária, com as crianças e os jovens. E eles, dentro dessa perspectiva, eles aprenderam que é possível estudar dentro desse formato. É muito, no meu entendimento, quando nós voltarmos à situação, isso vai passar, é uma questão de tempo, quando essa situação passa e nós voltarmos aos poucos, não há condições de você, por exemplo, pensar num curso de segunda a sexta, no mesmo formato que nós tínhamos antes. A perspectiva híbrida de você associar o presencial com o remoto, sem dúvida, é algo que vai ficar. É algo que as instituições de ensino, muitas já estão trabalhando nessa perspectiva e quem não estava vai passar a trabalhar nisso. Porque o próprio estudante vai querer, até mesmo aqueles que serão mais resistentes ao uso das tecnologias e talvez, pelo entendimento equivocado que se tinha a respeito da educação à instância, ele vai entender que o ensino híbrido é uma possibilidade, é um diferencial que vai, com certeza, enquadrar muito bem nas suas demandas cotidianas. Então, ele vai poder associar, às vezes, até mesmo fazer um outro curso, e até mesmo aquela pessoa que não tinha condições de estudar, mas quer aquela interação presencial, ele vai tê-lo, mas não todos os dias. Então, ele vai ter essa possibilidade. Então, o ensino híbrido vai ser uma realidade, principalmente, já é uma realidade, eu acho que ele só vai ser alavancado no ensino superior e, gradativamente, eu acho que vai chegar o momento que nós teremos isso também na educação básica, mas numa perspectiva mais formalizada, porque você só faz uso da educação à distância, na educação básica numa perspectiva emergencial, como é o caso que estamos vivendo. Isso está previsto na legislação. Mas, eu acredito que, com o tempo, chegaremos à conclusão de que isso é possível também para o ensino fundamental, o ensino médio, por exemplo, e que o aluno, com certeza, vai se dar bem com isso. A gente está tendo agora, justamente pelo que você falou, esse momento emergencial, isso está acontecendo no trabalho, está acontecendo em todos os níveis de educação. Agora, o aluno do curso do EAD, ele consegue ter o mesmo aproveitamento de um aluno que faz o curso presencial? Sem dúvida. Eu acho que, sem dúvida, o aproveitamento, ele depende muito, não somente, mas depende muito do estudante. Claro, sempre. Sabe? Então, assim, eu sempre coloco muito isso, então, não importa se você estuda na instituição A, B, curso A, B, C, modalidade presencial remota. O que muda, eu faço muita questão de deixar isso claro, o que muda é só a modalidade, o curso é absolutamente o mesmo, os conteúdos são os mesmos, os componentes curriculares são os mesmos, a matriz curricular, enfim. O que muda é só a modalidade. Agora, o comprometimento com o curso, seja ele na modalidade presencial ou à distância, vai depender do estudante e, evidentemente, não somente, porque, evidentemente, que nos cabe, enquanto professores, aí sim, criarmos propostas de interação em perspectivas mais ativas, como é o caso das modalidades, das metodologias ativas em si, buscando formas de permitir uma interação mais constante com os estudantes e materiais de qualidade, sejam eles impressos, não impressos, sejam materiais físicos disponíveis para o aluno lá, livros, textos, e-books, acesso a bibliotecas virtuais, sejam os vídeos, seja a interação nos fóruns, então, tudo isso está lá presente, então, não há diferença de forma alguma. Então, assim, eu sempre defendi, independente da modalidade, que o aprendizado, a formação, ela depende muito de mim, eu tenho que acreditar nisso. Então, assim, as disponibilidades de aprendizagem, você está terminando, eu tenho que me colocar à disposição de aprender, então, não importa, melhor que estejam os recursos, se eu não estiver disponível para aprender, eu não vou aprender. Evidentemente que há momentos e há pessoas, nós temos que reconhecer as diferenças, as individualidades, mas o aluno, ele é protagonista diante de um cenário que favorece esse aprendizado, então, eu não vejo diferença, não. O professor, e você acha de verdade que o mercado de trabalho, nessa área da pedagogia, principalmente, ele trata com igualdade o aluno que se formou com EAD ou o aluno que se formou presencial? Sim, sim. Não tem problema, né? Não. Não tem preconceito nenhum mais, né? Não. Talvez até possa ser que algum, equivocadamente, alguém tenha essa visão. Quem tem essa, possa ter algum tipo de preconceito em relação ao fato de o aluno ser, ter estudado numa instituição ou feito um curso na modalidade de distância, mesmo porque isso não apareça no diploma dele. O diploma é o mesmo. Não existe. A legislação nem permite. Então, o diploma do ensino presencial ou distância é o mesmo. Mas, se eventualmente alguma instituição vai fazer uma indagação, olha, mas o seu curso é presencial, o seu curso é presencial ou distância, está equivocado. Está equivocado, porque, na verdade, é uma pessoa que desconhece o potencial da formação na modalidade à distância e está fazendo um pré-julgamento. Então, as grandes empresas, os grandes colégios, os instituições, vamos falar das instituições públicas, grandes concursos, as grandes redes de ensino. Um exemplo, o Estado de São Paulo é uma das maiores redes públicas do mundo. Não existe isso. Todos são bem-vindos. Então, não pode existir. E os grandes colégios, os colégios particulares, também não fazem essa discriminação. até porque, professor, se você pensar no sentido macro de mundo, de planeta, nós até estamos engatinhando, porque Estados Unidos, Europa, todo mundo já faz tudo curso à distância, não existe mais isso. Não tem dúvida. Não pode ter, não. Eu não vejo esse preconceito, acho que, assim, nós aprendemos a lidar com essa situação. E quem não tem, está criando. Quem não fez o curso à distância, está buscando fazer. porque aprender é para a vida. E aprendizado, ele é constante. É que nem eu falo assim, a formação inicial é aquela que você fala, essa é a primeira. Mas o desenvolvimento profissional, a formação continuada e o desenvolvimento profissional, que depende principalmente de cada um, por exemplo, nenhum curso for para alguém para a vida, para o resto da vida. Não dá conta mais. As mudanças são muito rápidas. Então, você tem que estar estudando sempre. E nesse processo de estudar sempre, uma perspectiva contínua de desenvolvimento profissional, os cursos da modalidade à distância estão aí para isso. E, inclusive, surge a educação corporativa, as universidades corporativas, das empresas, das grandes organizações, mesmo nas grandes redes de ensino, todo mundo utiliza a modalidade à distância. Então, não há como ter preconceito. É algo que veio exatamente para somar. Também acho. Já superamos isso. Não se esquece mais. E cada vez mais exige-se que os profissionais interajam com os novos recursos, principalmente os novos recursos tecnológicos, para além do uso na sala de aula. Quais são os impactos disso na vida profissional, na vida do profissional, na área da educação? De lidar com esses novos recursos. A gente até já falou a importância disso. Esse é um impacto que está acontecendo agora, muito atual, não é, professor? Muito atual. Veja só, só para exemplificar, há algum tempo, não muito, as mudanças são muito rápidas ultimamente. Nós fazíamos, por exemplo, a entrega de notas por meio de diários, em papel. Antigamente, você pintava bolinha, você escrevia nota, isso acabou. Então, assim, hoje tudo se dá por meio de secretarias virtuais, você lança nota, você conversa com o aluno, então você aprende tudo isso. Então, todo esse aprendizado que ele se tornou algo tão inerente ali à formação, eu acho que a vida cotidiana das pessoas, ela passou a fazer parte do processo de formação profissional. Então, as coisas se complementam, elas se permeiam como se fosse algo, como se fosse um todo. Então, assim, não tem mais esse sentido. Todo mundo tem celular. Eu sei que é uma, percebemos, num certo momento, que houve, no período da pandemia, uma preocupação muito grande com o acesso, por exemplo, à internet, em algumas regiões. Sem dúvida, houve um problema. Mas o professor, quando ele tem essa dificuldade, ele vai até a universidade, a universidade, mesmo que estuda remotamente, ele tem um suporte também para dar para esses alunos. E esse aluno vai aprender de pessoas, inclusive, que os ajudam. Então, assim, essa situação é algo que já se tornou algo natural aí no dia a dia de todos. E, professor, só para a gente encerrar, qual dica você daria para os futuros professores que estão estreando aí no Ensino à Distância? Bom, vamos lá. Futuros professores, o que eu penso? Primeira coisa que eles têm que pensar é o seguinte, não existe diferença entre Ensino Presencial à Distância. Eu fiz a escolha, escolher significa abrir mão de aula. Eu escolhi estudar na modalidade à distância por algum motivo, porque ou eu não tenho tempo, ou porque é o que mais adequa à minha realidade, ou porque eu acredito. Se você fez essa escolha, eu entendo que você fez uma escolha acertada, que estudar remotamente vai te dar condições de desenvolver um potencial extremamente coerente com as necessidades do cotidiano das escolas. Então, faça uso do melhor que você tem nos seus cursos. Leia, se aproprie, fique atento, faça uma boa gestão, gestão do tempo, porque o aluno que estuda remotamente, pedagogia, qualquer licenciatura ou qualquer outro curso, ele tem que aprender a lidar com essa gestão do tempo. Isso é uma coisa muito importante para ele, porque, diferentemente de lá, que alguém olha, faz isso, lembrando, não tem os lembretes eletrônicos, mas, nesse caso, isso é muito importante para ele, porque ele vai ser cobrado para isso. Então, faça o melhor uso e lembre-se, estudar à distância é tão somente uma modalidade, não faz diferença nenhuma se você estivesse optado pelo presencial. Foi uma escolha, faça o melhor que você puder e, certamente, você será um profissional qualificado para atender as demandas da sociedade contemporânea. Professor, só mais uma, então, só para a gente encerrar com chave de ouro, qual que é a importância, então, para a gente colocar aqui, deixar bem claro nesse nosso encontro, qual a importância da EAD na educação? Bom, a importância dela é exatamente, a grande importância da educação à distância para a educação como um todo é exatamente de formar e qualificar profissionais capacitados para atender as demandas da sociedade. Considerando-se um país como o nosso, com dimensões continentais, a educação à distância, ela constitui um grande visor de águas para atender as regiões mais longínquas. Nós temos isso. Se não existisse educação à distância, nós não teríamos professores formados nessas regiões mais remotas. Então, ela tem esse diferencial. Esse é, eu acho que esse é o maior, mas mais do que isso, é a formação continuada, que nós precisamos, nós temos que estudar sempre, e essa perspectiva da educação remota, da educação à distância, ela favorece isso muito para os professores. Então, eu acho que ela veio para ficar, ela contribui sistematicamente. Então, todo mundo pode se envolver, estar atualizado, buscando atender ali as necessidades cotidianas, o ritmo das transformações, que sempre se criticou que a educação ficou para trás, que tudo caminhou, a educação ficou para trás. Mas, olha, a educação à distância, por si, ela tem esse diferencial e ela contribui para que esses profissionais possam acompanhar o mesmo ritmo de várias outras áreas, não ficando à distância, como sempre se colocou. Então, esse eu acho que o grande atributo, o grande diferencial da educação à distância, que veio para ficar, não vai mudar, pode ter certeza. Eu acredito muito na educação à distância. É o que a gente falou, eu sempre falo que a educação à distância, ela aproxima, aproxima o planeta, aproxima o mundo. Então, não tem como não ter educação e cada vez mais a educação à distância com a tecnologia está se aprimorando. Professor, muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações, por compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento. Eu que agradeço, Silvia, sem dúvida, foi uma conversa muito agradável. Eu acho que discutir um assunto da importância que tem esse, acho que é, sem dúvida, algo que precisa ser feito. então, certamente, foi um momento muito agradável, muito, que contribui muito para mim, enquanto pessoa, profissional, e obrigado mesmo pelo convite. Muito bem, só lembrando que esse meu encontro aqui com o professor fica disponível nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.